E tem tempo já que a gente está preparando essa matéria, ela já teve para entrar algumas vezes, mas hoje você vai ter aqui no pontapé inicial a oportunidade de acompanhar a FUTICUP. A gente volta a abrir espaço aqui para as matérias especiais. No sábado, o nosso Mendel Bedrovski acompanhou o torneio que acontece na Grande São Paulo e reuniu 70 mil alunos de várias idades. E dois deles mostraram que não é tão difícil quebrar algumas barreiras. Pés descalços, terra batida, origem humilde. Esse é o típico começo da história de um grande craque. Mas será que tem que ser sempre assim? O FUTICUP é um torneio que reúne anualmente os principais colégios de classe média alta de São Paulo. Aqui também tem crianças que querem vingar no futebol, mas que aprenderam a jogar em gramados bem cuidados e tem um exemplo de sucesso. Cacá é filho de engenheiro e professora. Completou o segundo grau. O garoto de classe média é uma inspiração. Cacá foi um exemplo. Correu atrás do sonho dele, lutou. Sempre acreditando em Deus também, primeiramente. Chegou onde ele quis, né? Melhor do mundo hoje em dia. Tudo dando muito certo para ele. Ele merece. Bernardo Uno quer seguir os passos de Cacá. Aos 16 anos, defende o Colégio Santo Américo, na FUTICUP. Já tem caminho trilhado no futebol. Treino no São Paulo e estou na categoria sub-17 lá, né? E vamos tentar, né? Quem sabe pode virar um sonho isso aí. Bernardo sabe que é uma exceção no mundo do futebol. Você vê o pessoal, às vezes, que não vai treinar porque ele está sem dinheiro. E, às vezes, me lembrava minha carteira, pô, dou dinheiro para ele pegar o ônibus, tudo. Mas, pô, molecada é legal, entendeu? Sabe que você está na luta junto com eles e é isso que importa, valoriza, entendeu? Bernardo Barca de Falta. Um golaço. E outro golaço. Santo Américo vence por 4 a 0 o Colégio Santa Cruz e é campeão do torneio. Bernardo, com 15 gols, o artilheiro. Você quer seguir carreira no futebol? Ah, é o que eu quero, é o que eu sonho. Eu sei que é muito difícil, até porque eu posso optar por estudar também, tem essa outra escolha. Mas, é meu sonho, vou correr atrás. Rebe...